O meu nome é David Carronha, sou ator nesta nova revista aqui no Teatro Gil Vicente. É sempre um prazer representar neste teatro, é uma alegria cada vez que venha um ensaio ou um espetáculo. E cada vez que começa um novo projeto é sempre aquela expectativa de como é que vai ser, como é que vai ser um espetáculo a sério e os ensaios é sempre uma descoberta, não é? Mas também é uma grande diversão porque acima de tudo nós estamos a falar de um teatro amador que para além de exigir de nós como profissionais, acima de tudo é uma grande brincadeira e é uma grande diversão que nós temos aqui neste teatro, mas claro sempre com a seriedade do chamado teatro profissional porque é isto que nós queremos dar. Queremos não só divertir-nos, mas também fazer com que as pessoas que venham cá e se sentam ali nas cadeiras da plateia, nos camarotes, saiam daqui com um sorriso na cara tal como nós sorrimos quando saímos daquela porta e por volta da uma da manhã depois do espetáculo terminar. Bom, o que é que nós podemos esperar desta nova revista? Esta nova revista, antes de mais, vai trazer muitas surpresas que as pessoas não estão à espera preparem-se para alguns sustos, ok? Não contem com uma revista muito normal, com o normal das revistas preparem-se para surpreender, para rir muito, que é o essencial de uma revista e para levarem daqui uma grande recordação e certamente vão querer voltar isso é quase certeza. E aí E aí E aí E aí Obrigado.